Fala galera, aqui quem fala é o JVCraft e dessa vez eu vim trazer aqui pra vocês mais uma partida de Hunger Games Eu gosto muito de Hunger Games galera, se vocês gostam de Hunger Games galera, deixa nos comentários aí, dá um like E vocês que não são inscritos do canal, se inscrevam no canal para dar aquela ajuda E galera, vamos lá pro vídeo e... Falou! We are going to play a typical number We are going to play a typical number with a typical amount of loud and low passages Let's do this, let's do this Smokin' Run Ride home Oh yeah Water . . . . . . . . .